Gente, acabei de sofrer uma covardia que eu nunca imaginei passar. Eu não sei nem como começar a falar aqui. Eu juro que eu não queria trazer esse assunto aqui pro Instagram. Mas não foi a primeira vez, eu não fui a primeira vítima. São pessoas ruins, são pessoas covardes. Eu na boate é ruim, curtindo com meus amigos. Só que acho que a maioria das pessoas que me saem sabe que já não falam mais pelo de Mila, nem com o pessoal dele, todo mundo já tá ligado nisso. Mas eles simplesmente, na saída da boate, foram atrás de mim. E quatro homens, três, não sei, me juntaram na porrada. Eu caí no chão, eles... Olha, eu nem sei. Gente, sério. Todo mundo sabe que eu não sou de briga, eu nunca briguei na rua. Eu nunca arrumo confusão com ninguém, nada. Eles simplesmente, por nada, foram atrás de mim. Me jogaram no chão, começaram a me bater. Eu tô toda... Olha. Não é a primeira vez que eles me ameaçam. E agora foi pessoalmente, depois de me agredir. Eles me ameaçaram. E realmente, eu tô com medo. Porque são todos homens. Eles sabem onde eu moro. Óbvio, eram meus amigos, não davam comigo. Eu não sei. E eu vou atrás da justiça, sim. Eu não vou ficar calada. Não interessa quem é, com quem anda. Eu não tô nem aí pra isso. Eu só quero que a justiça seja feita. Porque ninguém tem o direito de agredir ninguém. Ainda mais três homens contra uma mulher. Isso é um absurdo. Um absurdo. Uau.